Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e hoje o nosso quadro Aromaterapia traz uma dica para as donas de casa. Cortar frutas e legumes todos os dias não é uma tarefa fácil, não é mesmo? Principalmente quando esses alimentos possuem uma pigmentação muito forte que acaba deixando mancha nas mãos. Aromaterapeuta Cleusa Lima ensina passo a passo como fazer uma receitinha caseira que vai ajudar a retirá-las no mesmo dia. Oi Cleusa. Oi Robson, tudo bom? Tudo bem, hoje fomos convidados para uma festa. Ah que bom, mas olha só, eu estava aqui preparando o almoço e veja como ficou a minha mão preta de cortar os legumes e agora nem lavando isso sai. Ah, mas e agora como é que a gente vai fazer? Ah, já sei, tem uma receitinha natural que é de um esfoliante e sai rapidinho tudo isso, quer ver? Eu já vou te ensinar. Ótimo. Robson, o esfoliante natural é muito fácil de fazer. Basta ter essas coisas que a gente tem em casa mesmo. Nós temos aqui o limão, que a gente vai precisar do suco dele. Aqui nós temos o sal de churrasco. O sal de churrasco. Isso, ele vai funcionar como esfoliante. Um, uma pasta de dente, qualquer marca de pasta de dente e um pouco de bicarbonato. Por último nós temos aqui o que? Um creme para hidratante, pode ser para as mãos ou para a pele que você mais gosta. É bom que seja de uma boa marca. Agora é só fazer o que? Misturar. Por exemplo, eu vou colocar aqui um pouquinho de sal, vou colocar todo o dentifrício, que é a pasta de dente, né? Aqui. Mais umas gotinhas de limão. E um pouco de bicarbonato de sódio. São coisas que a gente tem lá em casa mesmo. Mais uma colher assim de chá. Vou misturar, né? Vai espumar até, ó. Olha só. Está espumando, né? Olha só. Fazendo uma espuma. Ele vai ficar um creme mesmo, né? Posso colocar aqui mais todo o sal, ó. E agora basta o que? Esfregar nas mãos. Ó. Simples assim? Simples. Eu estou esfregando aqui, ó. E, né? Acrescenta o limão. Vai mexendo e vai colocando, ó. Uma espuminha, ó. E a mão, vai limpando. Isso faz o esfoliante, além de deixar até a mão mais fina. Aí a mão fica assim, uma mão sedosa, né? Tira os calos. Tira, se tem calo, né? E principalmente essas manchas deixadas, quando a gente que trabalha na cozinha, que vai fazer qualquer coisa, acaba manchando a mão. Olha só. Está vendo que chega até saindo assim a parte preta, ó? Sim, sim. Olha aqui, ó. Vai saindo assim, ó. Vai tirando, né? E você pode esfregar e vai fazendo. Isso é ótimo para tirar as manchas da pele. Pode passar em cima da mão, que vai deixar a mão, sair as células mortas também. E esfrega, né? Porque tem muitos legumes que mancham a pele. Não é aconselhável a gente, sabe o quê? Fazer todo dia. Porque ele acaba ficando muito fino, porque é que nem quando a gente vai passar a lixa no pé. A gente não pode passar todos os dias, né? Mas sempre que você sentir necessidade ou que for pra cozinha e fizer, você pode fazer. Agora enxagou. Tá? Agora enxagou a mão, ó. Na água corrente, né? A gente pode lavar a mão. Olha, como as manchas saíram. Tá? Saíram. Então agora, seca a mão e passa um pouquinho do creme hidratante. Você volta a ter as mãos lindas e maravilhosas. Pronto. Tá feito. Bora pra festa. Agora. Gente, que dica muito bacana. Onde que eu poderia imaginar que o creme dental serviria aí com a uma mistura, um dos ingredientes pra fazer um esfoliante natural, uma receitinha super caseira. Inclusive, o nosso repórter especial, Paulo Pachão, ficou surpreso. Já vai colocar em prática, né, Paulo? Tudo que ele aprendeu aqui, inclusive, vai passar a receitinha também pra esposa dele. E eu tenho uma dica agora para os nossos colegas jornalistas. Já estão abertas as inscrições para participar do Prêmio Milton Cordeiro de Jornalismo 2014, que tem como objetivo principal, premiar as melhores matérias jornalísticas com os temas que engrandeçam ou promovam o desenvolvimento e a valorização da Amazônia. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 18 de julho, ou seja, amanhã, pelo próprio site www.premiomiltoncordeiro.com.br. Poderão se inscrever profissionais da área de comunicação que estejam atuando nos estados onde há a presença da rede amazônica, que são eles. Acre, Amapá, Amazonas, Roraima e Rondônia. E antes de encerrarmos o programa Estilo de Vida, gostaria de mandar um beijo especial para Loma Ribeiro, Glória Ribeiro e Paula também, que estão nos assistindo desde cedo, estão participando aqui no nosso Instagram. E você de casa e que ainda não nos segue, é muito fácil. Coloca aí, arroba Estilo Amazon site, vai receber todas as dicas de saúde, bem-estar, alimentação, atividade física e muito mais. E para você de casa que participou, assistindo ao nosso programa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. A gente volta amanhã falando sobre tatuagem. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até lá.